Olá galera, exercício de número 20 Exercício de uma universidade federal, então vamos lá prestar atenção que o exercício é pequeno, mas não é simples Em um local onde a aceleração da gravidade é constante e de módulo G e o efeito do ar é desprezível Um corpo é abandonado a partir do repouso Calcule a distância percorrida durante o enésimo segundo de queda Então ele quer saber a distância percorrida para cada tempo Bom, o corpo está em queda, certo? Então eu vou ter que achar para uma distância n, é isso Mas eu vou chamar essa distância de H, melhor Vamos chamar de H Então eu quero saber essa distância de H A velocidade inicial é zero A velocidade final a gente não sabe Eu quero saber onde esse cara chega, ok? A distância percorrida Então eu posso utilizar Torit L, já que eu não conheço nada da velocidade final Bom, eu vou adotar para cima como referencial positivo Nesse caso a gravidade que está para baixo será negativa, ok? Então a gente vai fazer o seguinte A posição final é zero A posição inicial é X A gente não sabe a altura inicial de onde ele é lançado Mais A velocidade inicial é zero A gravidade negativa menos G Vezes T ao quadrado dividido por 2 Então a distância percorrida X é igual a G T ao quadrado dividido por 2 Se esse tempo ocorre no enésimo segundo Então a gente vai falar que o X é igual a G Vezes Nt ao quadrado E só representar a equação Quer dizer A distância depende dessa equação aqui, ok? Feito o exercício, valeu Até a próxima E aí A gente vai falar que o X é igual a G